Eu costumo falar, por exemplo, do aquários, aquários, aquários é uma palavra latina, aquários, quando você traduz para o português, nunca em tempo algum foi aquário, vira aguadeiro, e o que é o aguadeiro, quem te lembra aguadeiro, alguém que carrega, cuida da água, né, então quando essa constelação aparecia, tinha alguma relação, é sinal que o aguadeiro estava derramando água sobre a terra, então veja, aquários tem a ver com isso, aquários tem a ver com isso, quer ver uma outra constelação que é legal de você falar também, os librianos aí que estão nos ouvindo, é que assim, já já eu ia entrar nesse âmbito, não, porque assim, porque semana passada, na hora que a gente estava, na hora de encerrar o programa, quando a gente foi anunciar que você estava aqui, a gente falou sobre astros, não sei o que, e daí o Rafa falou, é, mas nós não vamos falar sobre signo não, cara, e você já refutou essa parada aí, e aí, vai dar briga esse negócio aí, né, pois é, mas assim, olha só, o que acontece, o aquário então, influenciava o tempo das águas, amor, pede para as crianças virem comer aqui que vai longe, influenciava o tempo das águas, então o aquário influenciava o tempo das águas, então os caras falavam assim, cara, se o aquário dá certo com a terra, deve dar certo comigo também, então os caras começavam a trazer essa relação com eles, agora nas minhas pesquisas, que eu falei para vocês que eu faço auto pesquisa aí, o que aconteceu, eu consegui decifrar o seguinte, muitas coisas da astrologia batem com a personalidade da pessoa, porém, o que a gente consegue ver hoje em dia é que assim, é, os signos no céu não correspondem mais àquelas datas, não correspondem, porque para os gregos, eles olhavam para o sol e via o pano de fundo do sol, falavam assim, ah, o sol, atrás do sol, está a constelação, por exemplo, de aquário, então quem nasceu hoje aqui, noite ou dia, vai ser de aquário, mas como é que os caras sabiam que lá atrás do sol tinha a constelação de aquário, porque a terra dando uma volta em torno do sol, ela estava aqui, eles olhavam para cá e tinha aquário, quando a terra dava uma volta e chegava do lado de cá, era noite, eles olhavam e via a constelação do aquário, então eles sabiam, então as pessoas foram tendo os seus signos à medida que eles iam tendo o pano de fundo, só que a terra tem um movimento chamado precessão, esse movimento faz com que o ponto de vista mude, e aí os caras hoje já olham para o céu, e os signos já não batem mais com as datas, e aí isso só vai repetir de novo daqui a 13 mil anos, então o cara que fica esperando o horóscopo, não, se for seguir pela astronomia, não bate mais, não bate mais, então as pessoas têm que saber assim, que agora, aí você me pergunta assim, mas como é que às vezes o cara fala do meu signo e bate com a minha personalidade? Olha, eu acho que às vezes, acho que é uma opinião minha, tá, do Jânio, o cara pensa, às vezes a pessoa saca a sua personalidade, ela entende, ela capta a sua personalidade, mas ela precisa de uma ferramenta, porque ela não admite que ela conseguiu sacar, ela fala que é o signo, aí ela usa o signo ali, mas se tirar o signo, ela vai conseguir sacar igual, a sua personalidade, o seu temperamento, né, então assim, agora, é, que não bate, não bate, não bate, não bate, eu sei que os astrólogos eles já estão querendo me matar, mas assim, ó, eu tô dizendo, os astrólogos talvez tenham mais capacidade e poder do que eles imaginam, porque eles não precisam dessa estrutura pra poder saber, né, tem uma consideração legal também pra gente falar, Libra, Libra é o que? Libra é... Fala aí, amor, você que manja. Quem é de Libra? É de setembro a... O que que é a Libra, o símbolo? Uma balancinha. Uma balancinha. Quer ver como é que não tem nada a ver, o pessoal fala? Existe uma época do ano que o dia, aqui, né, em Foz do Iguaçu, vamos pegar a Foz do Iguaçu, o dia, nós estamos chegando, né, o dia é muito longo, né, e a noite é muito curta, não existe isso? Então agora, dia 22 de dezembro, o dia vai ser grandão, amanhece 5 da manhã e anoitece, sei lá, 9 horas da noite, né? Existe uma época do ano também, que é junho, em que anoitece 5 horas da tarde e amanhece 7 horas, a noite é longa. Então, dois extremos. Será que pra ir de um extremo pra outro tem um dia em que, um período, né, em que a noite e o dia vai ter a mesma duração? Vai ter, porque se tem dois extremos, né? Então, quando você tem essas, se você fosse escolher um signo pra representar a noite e o dia igual, que símbolo você escolheria? Uma balança. Uma balança. Então os caras escolheram o signo. Então, os signos, eles têm muito a ver com a situação do momento e não necessariamente com a personalidade. É, e quando o cara fala assim, então o azul é tua cor de hoje, não tem nada a ver com os astros. Cara, eu já vi relatos de um monte de gente, de radialista que lia o signo e pegava qualquer coisa na internet e falava qualquer coisa. Cara, hoje em dia não deve ser muito diferente não, mano. Gente, é o seguinte, antes de você criticar aqui, a opinião é sua, você fala o que você quiser, se você acreditar, se você não quiser acreditar, o problema é teu, se você quiser refutar nós, manda aí no chat. A gente não tá aqui pra mudar a tua opinião, essa é a nossa. Concorda comigo, gente? Ó, Magno, se você quiser continuar acreditando, meu irmão, acorda cedo, escuta a rádio, isso é problema teu. Mas eu tenho uma frase bem legal pra essas pessoas, assim, ó, não acredite em nada do que a gente tá falando aqui. O cara, só que a gente tá falando em cima de pesquisa que a gente fez. Se o cara quiser refutar a gente, que pesquise, que vai pesquisar igual. Lógico, é isso que eu penso. Pesquisar, ele pode argumentar com a gente. Eu tô disposto a mudar de ideia se ele me apresentar argumentos que sejam factíveis, né, convencentes. Mas o cara, na base só do grito, não vai conseguir, né? Não, e outra maneira, a pessoa tenta encontrar um remédio fora dela própria. Eu vou buscar, de outras formas, algo pra melhorar a minha vida ou o meu relacionamento com outras pessoas. Não vai rolar. Não, cara, é contigo mesmo, meu irmão. Porque se você depender de... Concorda comigo, gente? Se você concorda plenamente. Se você depender de coisa muito externa pra poder gerenciar a sua vida, você tá ferrado. Porque pode estar em falta no mercado. Pode ser mais caro, você não tem dinheiro pra comprar. E aí, você não... Você tem que ter... Você já tem consciência da sua existência, agora você tem que ter consciência do seu domínio, né?